Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática, que bacana! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, estou feliz por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui com você para aprendermos matemática juntos e juntas, belezinha? Bom, já vamos colocar nossa apresentação no quadro, certo? Essa aula é para você, meu querido estudante, minha querida estudante do sétimo ano, né? Essa é a aula de número 15, olha que bacana, a gente já está há 15 aulas juntos aqui, hein? E já que a gente já está aqui há 15 aulas juntos, você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tá bom? Bom, o professor Iago Ramos, ele tem a pele branca, cabelos pretos, estou vestindo aqui uma camisa cinza por baixo e por cima um jaleco branco e atrás de mim está ali o cartaz da nossa Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? O que é que nós vamos aprender nessa aula? Bom, nessa aula a gente vai ver, né? A utilidade de números inteiros em alguns contextos. Apesar de aparecer ali operar com números inteiros, a gente ainda não vai operar, mas a gente vai ver aonde esses números inteiros são usados, em quais contextos, onde é que pode aparecer, pronto, onde é que pode aparecer em situações que podem nos cercar em nosso cotidiano esses números inteiros. Então, o objetivo de aprendizagem da nossa aula é esse e para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mudar essa tela, vamos para o nosso quadro, ó, o nosso quadro virtual, que é onde a mágica, ela acontece, né? A nossa aula de matemática acontece aqui, é rapidinho, tá bom? Não demora, já estou providenciando em um, dois, três, olha a tela aí para você, tá bom? Bom, eu trago aqui algumas notícias, né? Retiradas de algumas fontes na internet, essa notícia que aparece aqui na tela, cidades do sul do país, o país Brasil, tá bom? Registam temperaturas abaixo de zero. Estado de Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano nesta quinta-feira, quinta-feira, 13. Essa notícia, né? Ela data do dia 13 de maio de 2021. Então, cidades do Brasil, do sul do Brasil, do estado de Santa Catarina, registraram temperaturas abaixo de zero. Mas o que são temperaturas abaixo de zero? Bom, e aí a notícia segue dizendo para a gente, ó, nesta quinta-feira, treze, né? Não, não nesse dia que a aula está sendo gravada, mas no ocorrido do fato, termômetros da região sul do Brasil registraram temperaturas abaixo de zero. De acordo com o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, este foi o dia mais frio de 2021 até agora. Em Urupima, a mínima chegou a menos 3,7 graus Celsius ou 3,7 graus Celsius negativos, enquanto em Urubici registrou menos 2,4 graus Celsius ou 2,4 graus Celsius negativos. Essas temperaturas são as temperaturas que ficam abaixo de zero. As regiões sul e sudeste, sul e oeste, na verdade, me desculpa, e o litoral, também amanheceram congeadas e temperaturas baixas que não passaram dos 10 graus. Veja que os 10 graus não têm o sinalzinho de menos na frente. O que é que isso significa? Se as temperaturas abaixo de zero levam o sinalzinho de menos na frente, as que não levam o sinalzinho de menos estão como em relação à temperatura zero. Estão acima de zero. Então, você já começa a construir aí na sua memória o seguinte. Temperaturas acima de zero são temperaturas que não têm o sinalzinho de menos. Temperaturas abaixo de zero são temperaturas que têm o sinalzinho de menos. e geralmente essas que estão abaixo de zero a gente chama de temperaturas negativas. As que estão acima de zero a gente chama de temperaturas positivas. Beleza? Bom, essa é a primeira situação real que eu trago para você, mas não só tem essa. Tem outra situação aqui, olha só, que é uma situação que trata de baixa altitude, tá? Retirado também de uma fonte na internet, onde nessa página da web, né? Diz o seguinte, conheça os pontos mais profundos do oceano. Acessando esse link que está aqui em cima, fazendo a leitura de todo o texto que está nessa página, a gente encontra lá que a depressão Challenger, não sou muito bom no inglês, segue como o local mais profundo dos oceanos, com 10.924 metros de profundidade. isso é muita coisa. É tão fundo isso, que o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, cabe dentro dessa depressão. Olha só o quanto isso é profundo. E aí eu vou dizer para você o seguinte, olha, falei da depressão Challenger, com 10.924 metros de profundidade, e o ponto mais alto que é o Monte Everest. Como é que funciona essa coisa de altitude? O mar. A gente tem o nível do mar. Tudo que está acima do nível do mar, são altas altitudes. Tudo que está abaixo do nível do mar, são baixas altitudes. Então a depressão ali, profundidade, para baixo do nível do mar, é uma baixa altitude. O Monte Everest, que é o ponto mais alto, ele vai para cima do nível do mar. É uma alta altitude. E pensando na temperatura, a gente pode pensar isso em altitude também. Bem, se a gente pensar o que está abaixo do nível do mar, a gente pode pensar em medidas negativas. E o que está acima do nível do mar, as altas altitudes, a gente pode pensar em medidas positivas. Professor, beleza, o senhor está toda hora falando aí de positivo e de negativo. Calma, que você vai entender. Eu ainda não estou satisfeito com essas duas situações? É por isso que eu lhe trago outra situação agora. Situações essas hipotéticas, ok? Situações hipotéticas, que não são situações reais, são situações inventadas, mas que servem para a gente compreender e levar isso para o mundo real. Certo? Bom, essa é uma situação de saldo bancário, ok? É uma situação retirada. Trazida de um livro didático chamado Matemática, Realidade e Tecnologia, cujo autor é Joami Souza, editora FTD, do Plano Nacional do Livro Didático do ano de 2020. Está na página 41, essa situação aí. Certo? Então, a gente tem aqui o extrato bancário. Se você já teve a oportunidade de acompanhar um adulto até o banco, em algumas vezes você viu que ele imprimiu um pedacinho de papel como esse. Esse é o extrato bancário. Ele é um documento onde esse documento mostra tudo o que a pessoa fez na sua conta bancária. Quanto ela colocou de dinheiro lá, quanto ela retirou de dinheiro, o que é que foi pago naquela conta e assim vai. Certo? Então, nós temos aqui alguns valores que aparecem nesse extrato bancário hipotético aqui. Tá? Tem valores que foram colocados, são chamados depósitos, tá? Transferências, né? Tem pagamentos e tantas outras coisas. Mas o que é que a gente pode perceber? Que nessa conta, lá embaixo, tem um númerozinho circulado em vermelho. E tem um número, e tem um sinal de menos na frente. E se a gente seguir essa linha vermelha, tem um comentário dizendo o seguinte, ó. O saldo é negativo quando o cliente deve dinheiro ao banco. Ó. Quando aparece esse sinalzinho de menos na frente de um número no estado bancário, significa que é uma dívida, tá? Mas tem números que não tem sinalzinho de menos na frente. Esses, ó. Como tem um circulado aqui de verde, é um saldo positivo quando há dinheiro disponível na conta. Então, na conta bancária, a gente pode pensar assim, ó. O que é bom numa conta bancária? É quando tem dinheiro. Se tem dinheiro, é bom. Se é bom, é uma coisa positiva. O que é ruim numa conta bancária é quando tem dívida. Se tem dívida numa conta bancária, é uma coisa ruim. Uma coisa ruim é uma coisa negativa. Então, olha só. Até aqui, falamos de temperatura, apareceu números positivos, números negativos. Falamos de altitude, apareceu números positivos, números negativos. Falamos de saldo bancário, tá aparecendo números positivos e números negativos. Os negativos são esses que aparecem o sinalzinho de menos na frente. Os que não aparecem o sinalzinho de menos são os positivos. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Massa? Eu ainda não estou satisfeito. Eu quero pensar com você em mais uma situação que é no saldo de gols. Olha só. De um time em um campeonato de futebol, por exemplo, tá? É também um recorte de um livro didático. O mesmo livro didático de antes, certo? Só que na página 40, tá? Então, o que é que tem aqui? É retratado aqui a situação de saldo de gols do Campeonato Brasileiro do ano de 2017. Existem aqui dois times, o Corinthians e o Havaí, certo? Na primeira parte aqui, os primeiros números, é a quantidade de gols que os times fizeram. Gols marcados. Já aqui do meio, que tem a bolinha vermelha, são os gols que os times sofreram. Os gols que os times levaram. E lá no final, nessa bolinha aqui, ó, verde e vermelha, é o saldo de gols. Como assim? Vai na quantidade de gols que o time fez. Tira a quantidade de gols que sofreu. O que sobra é o saldo. Esse saldo pode ser positivo, como tá aqui o 20, mas esse saldo pode ser negativo, como apareceu aqui, ó, menos 19. Veja aqui assim, ó, o Corinthians fez mais gols do que sofreu. Já o Havaí sofreu mais gols do que fez. E esse saldo é negativo. Então veja que numa situação de saldo de gols, de campeonato de futebol, aparece número positivo, aparece número negativo. Tá, beleza. Você, eu acredito que você até agora já entendeu que existem números positivos e existem números negativos, mas esses números, quem são eles, professor? Bom, esses são os chamados números inteiros, tá bom? O que é que todas essas situações que eu trouxe pra você possuem em comum? O que é que em todas elas apareceram? Apareceu números positivos, números negativos, além do zero, né? Porque na temperatura existe o zero grau, na altitude o nível do mar é zero grau, no saldo bancário o zero é quando não tem nada na conta, no saldo de gols o zero é quando o time nem fez e nem sofreu gols. Então em todas essas situações aparecem números positivos, negativos e tem o zero. Quando você junta todos esses números positivos, negativos e o zero, o resultado é o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então olha só esse esqueminha aqui de vermelho. Pegue os números negativos, junte com o zero, junte com os números positivos e o resultado disso é os números inteiros, tá bom? Só que um conjunto de número ele tem uma forma de representar. Primeiro ele recebe um símbolo pra identificar aquele conjunto de números. É como se fosse o RG do conjunto de números. O símbolo que representa os números inteiros é esse símbolozinho aqui que lembra uma letra Z. Por que letra Z, professor? Esse Z, ele vem dessa palavrinha aqui, ó, saldo, que eu não sei se a pronúncia está correta, porque essa palavra é em alemão. Eu não sei falar alemão, tá? E essa palavrinha saldo em alemão tem o significado de número. Então, como foram os alemães que finalizaram o estudo dos números inteiros, eles tiveram a oportunidade de dar o símbolo para representar o conjunto dos números, tá? Então, viu esse simbolozinho do Z? Olha, tá falando dos números inteiros. E o que é o conjunto dos números inteiros? É os números negativos junto com o zero, junto com os números positivos. Tá bom? Beleza? Mas da onde é que surgiu esse conjunto de números, professor? Ele deve ter saído de algum lugar. Bom, deixa eu te contar uma coisa. Chegou uma fase da história da humanidade que o homem só conhecia os números. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e assim vai. Os números que a gente usa para contar são chamados números naturais. E aí, com esses números naturais, o homem fez operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e assim vai. Mas vamos pegar a subtração. Ó, o surgimento do conjunto dos números inteiros permitiu realizar operações que antes não poderiam ser feitas com os números naturais. Por exemplo, lá nos números naturais, a gente consegue fazer três menos dois. Três menos dois, o resultado é um. Mas quando você pensa em dois menos três, como é que você vai dar esse resultado? Quanto é que dá dois menos três? Se a gente pensar em números naturais, não tem como dar resultado. Então, para isso, é que surgiu os números inteiros. Os números inteiros dão resultado para essa continha aqui, ó. Dois menos três. Ou três menos quatro. Ou quatro menos cinco. E assim vai. Tá bom? Mas, isso aí, meu querido, minha querida, já é papo para outra aula. Tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esta tela. É rapidinho. Já saiu, como num passe de mágica. E vamos fazer a mágicazinha acontecer para aparecer essa outra tela aqui. Olha só. Aê! Bom. Curtiu a aula? Gostou? Eu gostei. Eu espero que você também tenha gostado. Tá bom? Porque a gente aprendeu coisas importantes nessa aula. E o que é que foi importante nessa aula? Duas coisas. Primeiro, a gente passa a conhecer um novo conjunto de números. Que é o conjunto dos números inteiros. Antes, a gente conhecia o conjunto dos números naturais. Que é o conjunto dos números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Só que não só tem os números naturais. A gente conheceu hoje os números inteiros. Tá? E a outra coisa importante para essa aula foi a gente reconhecer que esses números inteiros são usados em diferentes contextos. Temperatura precisa de números inteiros. Temperatura precisa de números inteiros. Altitude precisa de números inteiros. Saldo bancário precisa de números inteiros. Saldo de gols de um time de futebol em um campeonato. Precisa de números inteiros. E eu já vou até te falar outra. Elevadores. Às vezes são representados com números inteiros. Tá? E existem outras situações aí. Você pode até pesquisar para saber. Além dessas que eu mostrei aqui para você nessa aula. Tá bom? Mas eu tenho certeza absoluta que você pode continuar aprendendo depois que essa aula se encerrar. Como? Acessando o link que eu vou deixar aí na descrição para você. Tá bom? Esse link é um vídeo. Tá? E nesse vídeo vai ser trazido mais coisas sobre os números inteiros. Você pode acessar esse link. Assistir esse vídeo. Tem muita informação bacana sobre os números inteiros. Que você pode e tem muita, muitíssima capacidade para aprender sozinho. Tá bom? Belezinha? Bacana? Bom, é isso aí. Vou me despedindo dessa aula. Já com muita saudade. Esperando a próxima. Tá bom? Até a próxima. Não esquece, viu? Matemática não é problema. Matemática é solução. Valeu. Até mais.